Oi, aqui César Munhoz, esse é o Radar, um minuto. Começa agora o Verão Plural 2017. Vem com a gente descobrir e conectar movimentos culturais no Brasil, América Latina e além. Nesse primeiro episódio, a gente passeia pelo gosto musical de Andréas Kisser, Bernardo Bravo e Arícia Amés. Vamos lá! O que você está ouvindo? Uma banda da Argentina que eu curto muito, que é o Animal. Voltaram agora com um DVD, tocando os grandes clássicos da banda. Petrona Martinez, Roy Ayers, Curtis Manfield, Amadou e Mariam. Cara, to ouvindo Francisca Lombro e Ana Latins. E Radiohead. E até uma banda também, junto com o guitarrista Andrés Jiménez, do Animal, que chama De La Guerra. Quem mais? Eu também, você pode escutar o videoclipe novo, que chama Sem Medo do Mar. Cátia de França também, maravilhosa, que é a postura, conhece a Cátia de França. Eu tenho um programa de rádio, Flower Power, música negra do Brasil e do mundo. Beleza-se, coisa linda. Escuta lá.